Oi pessoal, meu nome é Renata, sou professora de ciências do Colégio Positivo Jardim Ambiental aqui de Curitiba. Hoje nós vamos retomar alguns conteúdos que vocês já trabalharam nas aulas anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre o ar e sobre os ciclos biogeoquímicos. Quando a gente fala de ar, a gente está falando de uma mistura de diversos gases diferentes que compõem a nossa atmosfera, incluindo o nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, o hidrogênio e outros gases que aparecem em menor quantidade. Formando a atmosfera, a gente pode encontrar esses gases em diferentes concentrações dependendo da altitude que nós estamos falando. É possível que a gente perceba o ar à nossa volta baseado em alguns fatores do nosso dia a dia, como por exemplo os ventos. Quando a gente olha lá fora e a gente vê as árvores com os gás nos balançando, a gente consegue perceber que existe ar em movimento. Quando a gente respira, quando a gente inspira e expira, a gente consegue sentir a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões, entre outros fatores que nos fazem perceber que o ar está à nossa volta. Quando a gente enche um balão, por exemplo, de aniversário, a gente consegue colocar dentro do balão o ar que está na atmosfera e que entra nos nossos pulmões e sai deles da mesma maneira. Na página 33 do livro de vocês, a gente tem um gráfico que nos mostra a concentração dos principais gases que formam a atmosfera. Aqui a gente tem a representação exatamente igual à do livro de vocês, a página 33. Essa parte maior, que está em azul, é o nitrogênio, que corresponde a 78% da atmosfera, dos gases que formam a atmosfera. Temos 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico, vapor d'água e outros gases que aparecem em uma quantidade bem menor. Quando nós falamos de ar e de gases que formam a atmosfera, não tem como a gente deixar de falar dos ciclos biogeoquímicos. Existem quatro ciclos principais que vamos rever agora. É o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. O primeiro ciclo que nós vamos ver é o ciclo da água. O ciclo da água inicia quando o sol aquece a superfície de qualquer região que tem a água no planeta. As moléculas que estão na superfície, elas começam a se agitar e vão se soltando, se desprendendo. E fazem um processo que a gente chama de evaporação. Quando essas moléculas que evaporaram estão no estado gasoso e chegam em regiões mais altas da atmosfera, a temperatura é mais baixa. Quando elas encontram essa temperatura mais baixa, essas moléculas passam para o estado líquido novamente, formando o que a gente chama de condensação e formando as nuvens. À medida que as nuvens vão se formando em grande quantidade, as gotículas de água que formam a chuva, elas não conseguem se sustentar e acabam voltando para a superfície terrestre na forma de chuva, num processo que a gente chama de precipitação. Essa água que cai na forma de chuva, ela reabastece rios, lagos, mares e uma parte dessa água se infiltra no solo e reabastece os reservatórios subterrâneos. Esse processo a gente chama de infiltração. O segundo ciclo que nós vamos retomar é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o gás que aparece em maior quantidade na atmosfera, lembrando que ele tem lá em torno de 78% de todos os gases que formam a atmosfera. O nitrogênio, ele se encontra na forma gasosa e ele é de extrema importância para todos os seres vivos porque eles formam principalmente os nossos músculos, que são formados basicamente de proteína. Porém, o nitrogênio não é absorvido na forma gasosa. A gente não consegue absorver esse gás na nossa respiração como a gente consegue fazer com outros gases. Então, é necessário que um processo aconteça para que a gente consiga absorver. Como acontece esse processo? Lá na raiz de algumas plantas, principalmente plantas que nós chamamos de leguminosas, As bactérias que fazem associação com essa raiz, elas absorvem o nitrogênio gasoso, fazem um processo que nós chamamos de fixação, transformam em outras formas de nitrogênio que vai ser absorvido pela planta e acumulado em suas folhas. Quando um animal se alimenta dessas folhas, ele vai absorver o nitrogênio que foi armazenado nesses locais e vai acumular esse nitrogênio nos seus músculos. Quando nós nos alimentamos desses animais, da carne desses animais, essa proteína que está armazenada nessa carne, ela vai entrar no nosso organismo e vai ser armazenada também nos nossos músculos, formando estruturas fundamentais para o nosso crescimento e desenvolvimento. Ok, mas para completar o ciclo, como será que esse nitrogênio volta para a atmosfera? Quando os organismos entram em decomposição depois da sua morte, tanto os seres humanos, quanto animais, quanto plantas, no processo de decomposição, as bactérias que vivem no solo, pegam esse nitrogênio armazenado no organismo, transformam em nitrogênio gasoso novamente e lançam esse nitrogênio gasoso novamente para a atmosfera. O terceiro ciclo que nós vamos estudar é o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. O ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles estão associados. De que forma que esse carbono vai parar na atmosfera? Pode ser de diversas formas diferentes. Uma erupção vulcânica, por exemplo, vai liberar uma grande quantidade de CO2. Os veículos, de forma geral, quando eles queimam combustíveis fósseis, eles também liberam uma grande quantidade de CO2. Na respiração de animais e de vegetais, também é liberado uma grande quantidade de CO2. Esse CO2 todo, ele é armazenado lá na atmosfera e fica lá. Até que, em alguns outros processos de outros seres vivos, esse gás carbônico, ele é retirado. Como, por exemplo, no processo de fotossíntese. Plantas e algas retiram esse gás carbônico da atmosfera, realizam a fotossíntese, nesse processo, produzem glicose e liberam oxigênio. Esse oxigênio, ele também fica armazenado na atmosfera e aí, nós, seres vivos, como animais e plantas, absorvem esse oxigênio num processo que nós chamamos de respiração. Quando nós falamos de ciclos biogeoquímicos, é importante que a gente entenda a dinâmica desses ciclos. Que nós consigamos perceber que os elementos que fazem com que esses ciclos aconteçam, eles vão estar presentes na atmosfera, na hidrosfera ou na litosfera, mantendo seus reservatórios em um desses determinados locais. E que esses elementos, eles vão passar por esses locais, mas eles também vão passar por organismos vivos e retornam para esses locais. Falando ainda de ciclos biogeoquímicos, é importante a gente ressaltar que nesse momento da história da humanidade em que a gente vive uma grande pandemia por conta do coronavírus e que as pessoas estão em quarentena, isoladas nas suas casas, a gente consegue ver uma mudança muito drástica no meio ambiente. Países como a China e outros países da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, que são países que têm uma grande produção industrial, que produzem uma grande quantidade de poluição, nesse momento as pessoas encontram-se nas suas casas, as indústrias uma produção muito menor do que o normal e, portanto, alguns estudos nos mostram que a poluição do ar diminuiu drasticamente nesses locais. Na região da China, principalmente, que era uma região de uma poluição intensa, houve uma diminuição significativa na emissão de gás carbônico na atmosfera. Na Itália, a gente consegue perceber de forma muito clara, até foram publicados vídeos e tudo mais, dos canais de Veneza, por exemplo, que são canais muito frequentados por turistas, que com esse isolamento das pessoas, com a ausência do ser humano, as águas se tornaram muito mais limpas e animais voltaram a nadar nesses locais. Então, acredito que nesse momento a gente deva repensar a nossa influência enquanto ser humano no mundo e de que forma que esses elementos que formam o ambiente, a natureza e que são tão importantes para nós, de que forma que eles funcionam, da forma que eles vão para a atmosfera ou para a hidrosfera e a forma como eles voltam e de que maneira negativa nós estamos impactando nesses fenômenos ambientais que são tão importantes para nós. A segunda parte da aula, nós falaremos de um conteúdo que é novo, que nós trabalharemos a partir de agora, que são os biomas. Sabemos que no mundo existem uma série de biomas diferentes e a gente precisa entender as relações de fatores bióticos e abióticos que compõem esses locais. Para isso, a gente precisa fazer a diferenciação dos conceitos de biomas e ecossistemas. Quando nós falamos de ecossistemas, nós estamos falando da relação entre os fatores bióticos, que são todos os seres vivos que vivem em um determinado ambiente, e dos fatores abióticos, que são os componentes do ambiente que vão se relacionar com esses seres vivos. Então, quando a gente está falando de um ecossistema, a gente pode falar de desde uma poça d'água até um grande deserto. E quando nós falamos de biomas, nós estamos caracterizando um determinado local, como por exemplo a floresta amazônica. Na floresta amazônica, a gente tem nesse mesmo local características que são exclusivas de lá, como por exemplo o tipo de solo, o tipo de vegetação que cobre esse solo, a temperatura, o clima, os animais que vivem nesses locais, os seres vivos que vivem nesse local de maneira geral. Tudo isso, todas essas características, formam o que nós chamamos de bioma. Dentro desse bioma, a gente pode encontrar uma série de ecossistemas diferentes, como por exemplo, desde um tronco de árvore, até regiões bem maiores com animais e plantas específicos desse determinado ecossistema. Outro conceito importante relacionado a biomas e ecossistemas é o conceito de biosfera. O conceito de biosfera é muito mais amplo e abrange todos os ecossistemas que existem no planeta Terra. Então, biosfera nada mais é do que todos os ambientes que apresentam vida no planeta Terra. Para que vocês possam visualizar melhor essa diferença entre esses conceitos ecológicos, lá na página 3 do livro de vocês, e agora nós já estamos falando do volume 2, na página 3 do volume 2 do livro de vocês, lá no cantinho lá em cima tem um QR Code que vai dar acesso a uma realidade aumentada e você vai poder diferenciar esses conceitos ecológicos que nós acabamos de trabalhar. Agora, a gente vai para a página seguinte, para a página 4. Lá na página 4 do livro de vocês, na parte de cima da página, tem uma seção que nós chamamos de Organize as Ideias. Ali, você vai preencher a organização dos seres vivos com todos esses conceitos ecológicos que nós trabalhamos até agora. Agora, utilizando aqueles conceitos que nós trabalhamos anteriormente, lá da página 3 do livro de vocês, a gente vai fazer uma atividade um pouquinho diferenciada, aplicando aquilo que a gente trabalhou em um outro contexto. Então, vocês vão fazer o que a atividade está propondo. Seguindo o exemplo da página 3, pesquise e complete com informações sobre um animal específico, que nesse caso é o lobo-guará. Vão responder essas quatro perguntas baseadas na pesquisa que vocês desenvolveram. Pessoal, aguardo então as pesquisas de vocês e as respostas para esse desafio que a gente lançou. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.